Bom, eu estou aqui com o Coronel Paulo Filho, que é oficial da Reserva do Exército Brasileiro, analista geopolítico e é mestre em estudo de defesa e estratégia. Coronel, agradeço por você ter aceito o convite do ACP News para a gente poder conversar um pouco sobre o cenário internacional, o momento geopolítico que a gente está vivendo. É um prazer estar com você, Thomas, com toda a sua audiência. Vamos lá, vamos conversar. Perfeito, Coronel. Coronel, hoje a gente está aí há um mês dos ataques do Hamas, que iniciaram a guerra entre Israel e Hamas, vitimaram 1.400 israelenses e exigiram uma resposta dura de Israel, que vem tendo. Na atual fase da guerra, o Exército Israel está ocupando agora o Norte Gaza. Como é que o senhor está vendo o cenário da guerra? Como é que vai se desenhar daqui para frente essa incursão de Israel em Gaza? Thomas, toda a guerra obedece a um objetivo político do Estado. Então, o nível político decide usar o seu instrumento militar, no caso, o governo de Israel decidiu usar o seu instrumento militar para atingir um determinado objetivo. Qual o objetivo? Retirar o Hamas do poder. Não existe outra forma de retirar o Hamas do poder completamente que não seja pela incursão militar. Entrando na faixa de Gaza, eliminando as lideranças do Hamas, eliminando seus meios militares, eliminando seus centros de comando e controle, a sua logística, tudo que permite, todos os instrumentos que permitem que o Hamas exerça o governo da faixa de Gaza. Então, por isso, nós estamos assistindo a invasão. Toda operação militar, qualquer operação militar, é composta de seis fases. Uma primeira fase, que é o planejamento. Uma segunda fase, que é a aproximação dos meios. Uma terceira fase, em que começa a ação militar, propriamente dita, e há uma disputa entre os dois partidos. Uma quarta fase, quando um dos partidos prevalece e consegue conquistar os seus objetivos, ou seja, obtém a vitória. E uma quinta fase, que é a estabilização, ou seja, você vai colocar um novo governo naquele território. Você venceu a guerra, retirou aquele governo, um novo governo vai tomar conta daquele território. E a sexta fase, finalmente, a última fase, você retrai para o seu território. Então, para a gente fazer uma comparação, para que o nosso espectador possa entender, na guerra dos Estados Unidos, após o 11 de setembro, quando eles invadiram o Afeganistão. A primeira, segunda, terceira e quarta fase que eu falei, ou seja, retirar o Talibã do poder foi muito rápido, foi questão de meses. Aí os Estados Unidos passaram 20 anos tentando colocar um governo funcional no Afeganistão. Então, a quinta fase da guerra do Afeganistão para os Estados Unidos durou 20 anos. E não deu certo, e eles tiveram que sair, ou seja, completaram a sexta fase, e o Talibã voltou ao poder. Então, veja bem, a pergunta que você me faz, o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente, nós podemos esperar o fim da quarta fase, até que, eu acredito que não vai demorar muito, no máximo um ano, não vai demorar muito em termos, um período de tempo compatível com a missão a ser cumprida, um ano, mais ou menos, retirar o Hamas do poder. E aí que vem a grande incógnita, quem que vai vir depois? O que vai ser colocado depois? Que grupo vai estabilizar a faixa de gás? Hoje, o primeiro-ministro Netanyahu já deu uma entrevista para a rede norte-americana ABC News, dizendo que vai ficar por um tempo indefinido. Ou seja, vai ser muito difícil essa quinta fase, estabelecer um novo governo na faixa de gás, um governo que seja, que atenda às necessidades de segurança de Israel e, ao mesmo tempo, atenda às expectativas do povo da faixa de gás, um governo que governe a faixa de gás. Ou seja, vai ser muito difícil. Isso já na quinta fase. A quarta fase, que vai ser vencer a guerra, propriamente dita, é isso que nós estamos assistindo. Israel vai isolar, cercar, isolar pequenos trechos de cidade, vai atacar esses trechos, ou seja, casa a casa, quarteirão a quarteirão, túnel a túnel, limpando essa área. Quando estiver limpa, vai para uma outra parte, numa operação muito desgastante, muito demorada, que vai render muitas baixas, tanto do exército de Israel quanto do inimigo de Israel, Hamas, no caso, e, infelizmente, baixas colaterais civis, que, infelizmente, certamente vão perecer nesse processo. Já se fala no momento de 10 mil baixas, 10 mil mortes de palestinos, muitos civis, claro, mas também fica a pergunta, numa guerra, sempre tem baixas civis, infelizmente, as pessoas inocentes morrem, e ainda mais nesse cenário, em que, sabidamente, o Hamas, ele se esconde, vamos dizer assim, atrás de civis, com bases em locais onde há pessoas morando, ou hospitais, disse que há bases ali embaixo de hospitais, ou em regiões de hospitais, como Israel poderia minimizar essas baixas de civis? É possível num cenário como esse? Sempre é possível, Thomas, minimizar as baixas. Então, o que Israel tem alegado que tem feito, e realmente tem feito? Desde o início, tem dito para os civis irem para a porção sul da faixa de Gaza, que, teoricamente, nessa porção sul, estariam mais protegidos dos ataques de Israel. Você escolhe os meios e métodos de guerra, os meios e métodos de combate, necessários e suficientes para atingir o objetivo militar a que você se propõe, e faz uma conta para que cause o mínimo de baixas necessárias. Israel poderia estar utilizando outros meios e métodos que provocassem menos baixas militares? Sim, poderia. Nós não podemos negar isso. Agora, isso teria um preço a ser pago. Uma operação muito mais lenta, uma operação muito mais custosa do ponto de vista de vidas dos militares. Vou te dar um exemplo. Aquele ataque que houve num campo de refugiados, em que, alegadamente, morreram 70 civis, e o Israel disse que atacou aquele ponto porque havia um líder importante do Hamas ali. Então, a presença daquele líder do Hamas ali tornava aquele alvo legítimo. Ok, realmente, é verdade. Mas qual meio e método de combate você vai usar? Israel escolheu usar um míssil. Ele tem um nível de baixas civis. Poderia ter escolhido um outro método de combate. Poderia, por exemplo, ter feito uma ação direta com forças especiais, uma equipe com helicópteros. Aquilo ali fica, no máximo, 10 quilômetros da fronteira de Israel. Seria uma operação rápida, mas seria uma operação com mais chances de dar errado, com mais chances de baixas. Então, os chefes militares baixas, que eu digo, dos soldados de Israel. Então, essa balança é uma balança muito difícil de ser medida. É uma situação muito complexa. O decisor lá tem que tomar as suas decisões e vai pagar um preço pelas decisões que ele toma. Um preço que eu digo em apoio internacional, que nós estamos vivendo uma grande pressão internacional em cima de Israel por causa dessas baixas civis. Um preço na própria população de Israel que vai julgar se adequado ou não esse tipo de operação. Nós não temos todos os elementos aqui, Thomas, para dizer, eu não invejo de nenhuma maneira a posição dos comandantes israelenses que tem que tomar decisões muito difíceis. Não é fácil o mundo. Com certeza. O senhor acha que, de alguma maneira, o ataque que o Hamas fez, daquela maneira cruel contra civis, contra jovens, contra idosos, buscava mesmo pegar uma reação muito dura de Israel para que Israel fosse condenado num cenário internacional pela resposta que ele viesse a dar ao ataque do Hamas? Acho que sim. Eu acho que a operação terrorista e o que o Hamas fez como uma operação terrorista, ela tem essa finalidade, causar o terror. Mas para quê? Com que objetivo? Um objetivo propagandístico, ou seja, chamar atenção para a sua causa e, com isso, fomentar o surgimento de novos terroristas em outros pontos. Nós vimos que, imediatamente, aconteceram atentados terroristas na França, com a morte de uma pessoa, na Bélgica. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto, especificamente, nesse caso, é que havia uma aproximação muito grande já de Israel da Arábia Saudita, de Israel dos países árabes, pelos acordos de Abraão, e isso enfraquecia a posição do Hamas, enfraquecia também a posição do Irã. E você fazer aquele ataque esperando uma reação, você inviabiliza essa aproximação dos países árabes. Nenhum país árabes vai se aproximar de Israel nesse momento, com Israel atacando a Palestina, a faixa de gás. Então, eles conseguiram cumprir o seu objetivo inicial. Mas, me parece, que eles esperavam uma reação, sim, israelense, mas eu acho que eles esperavam uma reação mais contida de Israel. Eu acho que o fato de eles terem efeitos reféns, o fato de eles terem uma grande penetração na mídia internacional, muitos apoiadores, a causa palestina ser uma causa considerada justa por muita gente e nós temos que separar aqui a causa palestina, a causa dos dois estados da ação do Hamas, são coisas que têm que ser separadas. Eles achavam que haveria, sim, uma reação, mas a minha impressão é que eles não achavam que a reação seria tão forte. Eu acho que a reação surpreendeu os planejadores do Hamas. O senhor mencionou que Israel vinha tendo agora uma aproximação com a Arábia Saudita, e às vezes no público geral pode dar uma impressão de que o Oriente Médio, os países árabes e muçulmanos têm mais ou menos uma política, uma ideia comum, mas na verdade é uma enorme disputa entre eles. De certa maneira, a falta de apoio efetivo de países árabes e muçulmanos ao Hamas te surpreende de alguma maneira? Essa aproximação dos países árabes liderados pela Arábia Saudita de Israel era um movimento que contrariava os interesses de dois atores, principalmente, do Hamas e do Irã. O Irã e a Arábia Saudita são rivais geopolíticos no Oriente Médio. Inclusive, o Irã e a Arábia Saudita travaram por muito tempo uma guerra por procuração no Iêmen. A Arábia Saudita apoiava o governo instalado no Iêmen e o Irã apoiava as milícias utis que, inclusive, hoje, já conquistaram a capital do país, do Iêmen. Estão, inclusive, lançando mísseis da capital do Iêmen em direção a Israel. Então, há uma disputa geopolítica entre Irã e Arábia Saudita. Há, inclusive, diferenças religiosas. O Irã é chiita, a Arábia Saudita é sunita ou arabista. Então, há essa disputa muito importante. E o Irã, por sua vez, também é arco-inimigo de Israel. O governo iraniano declara que não admite a existência do Estado de Israel. Então, uma aproximação entre um arco-inimigo, que é Israel, e um rival geopolítico importante, que é a Arábia Saudita, claramente contraria os interesses iranianos. Então, o Irã estava muito incomodado com essa aproximação entre Israel e árabes. e o Hamas, por sua vez, via a sua causa, a causa do Hamas, cada vez mais enfraquecida, porque o apoio que ele contava na comunidade árabe vai se enfraquecendo. Ele vê os acordos de Abraão, ele vê os Emirados Árabes reestabelecerem relações com Israel, vê o Bahrein reestabelecer relações com Israel, vê o Marrocos, vê o Sudão reestabelecendo relações, e aí, para a causa do Hamas, isso era muito ruim. E a Arábia Saudita, que é o líder de todos esses, era a gota d'água. Então, o Hamas resolveu agir com o terror, por internet da ferramenta do terror, para causar essa comoção toda, causar essa reação e impedir a aproximação final entre Israel e Arábia Saudita. Perfeito. E, dentre os cenários possíveis que o senhor imagina que seja pior para o exército israelense no momento, seria, de fato, abrir uma nova frente de batalha com o Hezbollah no Líbano? Seria. Então, o que acontece? Hoje, os esforços, embora Israel esteja mantendo uma tropa na porção norte do seu país, na fronteira com o Líbano, em penrazão do Hezbollah, na verdade, só estão concentrados em uma frente, no momento que é a frente da faixa de Gaza. Se houver uma operação militar realmente do Hezbollah, uma operação militar, uma espécie de invasão do território israelense e tem que haver uma abertura de uma nova frente para Israel, é um grande complicador, sem dúvida. Mas, para isso, para evitar isso, os Estados Unidos saíram em apoio a Israel. A presença desses dois porta-aviões, dessas duas forças-tarefas aeronavais, lideradas pelos dois porta-aviões, pelo porta-aviões Eisenhower e pelo porta-aviões me faltou o nome do outro, pelos dois porta-aviões no litoral de Israel e mais um submarino, Geraldo Fora, nome do outro, e mais um submarino nuclear, não é por causa do Hamas. O Hamas não precisa de um submarino nuclear para enfrentar. É por causa do Irã e é por causa dos seus próxys. Não se espera que o Irã vai entrar em guerra contra Israel. Isso não se espera nesse momento. Pode evoluir? Pode, mas não se espera nesse momento. Mas se espera, sim, que o Irã utilize os seus próxys. Utilize os UTIs do Iêmen, utilize o Hezbollah, utilize as milícias chitas que estão na Síria, no Iraque, e aí, sim, abrir outros frontes para complicar a vida de Israel. mas a presença norte-americana é um recado. E o líder do Hezbollah, que fez uma declaração recentemente, em que se esperava que talvez ele declarasse a entrada do Hezbollah na guerra, ele não fez isso. Provavelmente, estou inferindo aqui, porque ele se sentiu, foi dissuadido disso pelo poder norte-americano na região. Perfeito. E, de alguma maneira, a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, e a resposta ocidental, que foi uma resposta mais de dar suprimentos, fazer embargos econômicos à Rússia, mas, de fato, não houve... A Ucrânia não entrou na OTAN, não houve alguma espécie de incursão militar, algo do tipo. Isso, de certa maneira, tem feito crescer o ímpeto dos inimigos, ou dos rivais dos Estados Unidos, dos rivais geopolíticos dos Estados Unidos, como é o caso do Irã? Eu acho que sim. Não acho que a não entrada do Ocidente na guerra com os soldados tenha aumentado o ímpeto. Eu acho que nós estamos vivendo um momento geopolítico em que há um claro desafio ao poder, à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Então, nós vínhamos, desde o fim da Guerra Fria, convivendo com uma ordem internacional claramente liderada pelos Estados Unidos. O Fukuyama falou em 94, no chamado fim da história, o liberalismo e as democracias liberais teriam vencido. Então, todo mundo caminharia naturalmente para se tornar uma democracia liberal, não haveria mais guerras entre grandes potências. Os Estados Unidos tinham vencido, entre aspas. e essa era a história que vinha sendo contada. Tanto é que a guerra não era mais entre entes estatais. A guerra dos Estados Unidos no início dos anos do século XXI foi contra o terror. Foi a chamada Guerra ao Terror, depois do ano de setembro. Só que o mundo não funcionou exatamente como os americanos esperavam. O crescimento econômico da China transformou a China numa potência comparável, ainda não comparável no campo militar, mas já comparável no campo econômico aos Estados Unidos. A China começa a exercer uma liderança no Sudeste Asiático, no Leste Asiático, no Sul da Ásia, cria a iniciativa Belt and Road, o presidente Xi Jinping é multinacionalista, então cria uma alternativa, um outro polo de poder. E a Rússia, percebendo que há um novo polo de poder, percebendo que ela não está mais tão isolada, ela aproveita para fazer a invasão da Ucrânia. Então você tem um claro desafio ao sistema internacional como ele vigia, você tem uma nova multipolaridade, podemos chamar assim. Mas eu acho que isso não se deve à não reação na guerra da Ucrânia, não reação boots on the ground, soldados, se deve a essa dinâmica internacional. Isso não era esperado que os americanos ou o Ocidente fossem entrar numa guerra direta com a Rússia, mas de certa maneira a Rússia, a invasão da Ucrânia vem sendo uma derrota para o Ocidente. A gente pode enxergar isso dessa maneira. Eles estão enfrentando crises políticas, crises econômicas pelo apoio que eles têm dado e a Rússia tem conseguido dentro das possibilidades passar ao largo desses embargos. Tem estreitado alianças na África, com a Índia. O senhor considera que tem sido uma derrota para o Ocidente esse cenário que a gente vê na Ucrânia? Sem dúvida. Não era o esperado. A Alemanha, por exemplo, apostou que a interdependência complexa, isso é uma teoria liberal, que a interdependência econômica favoreceria a manutenção da paz. Então, construiu o Nord Stream 1 para receber o gasoduto, o Nord Stream 1 para receber o gás russo, construiu o Nord Stream 2. Então, havia um entendimento que essa maior interconexão econômica, essa interdependência econômica, favoreceria a paz. Tanto é que no dia que começou a guerra, no dia 24 de fevereiro do ano passado, o general Alfonso Mais, que é o comandante do exército, era o comandante e ainda é o comandante do exército alemão, declarou lá no LinkedIn que o exército alemão não tinha as ferramentas necessárias para fazer fácil o desafio que isso impunha. Por que ele não tinha as ferramentas necessárias? Porque ele não estava esperando uma guerra dessa envergadura. E não era só a Alemanha, era toda a Europa. Então, você vê que a Europa não tem condições de produzir, por exemplo, as granadas já chegariam necessárias para a guerra da Ucrânia. Simplesmente não tem condição. Não se esperava uma guerra dessa intensidade. Não se esperava que a Rússia fosse fazer esse desafio. É uma guerra de conquista, contrariando todas as normas do direito internacional, a carta da ONU, tudo, em pleno século XXI. mas o fato é que aconteceu. Então, eu acho que é sim uma derrota. E o aspecto que você fala das sanções econômicas é outro aspecto muito claro. Antigamente, quando os Estados Unidos lideravam uma espécie de embargo econômico com sanção econômica, praticamente todos os países aderiam, quase que por gravidade. Ou você estava no bloco liderado pelos Estados Unidos, ou você estava na Guerra Fria ou no bloco liderado pela União Soviética. quando acabou a Guerra Fria, por gravidade, os Estados Unidos passaram a influenciar todo mundo. Só que agora você tem a China como outro polo. Então, o poder dos embargos não é tão grande. E aí, como a China não adere aos embargos, a Índia se sente livre também para não aderir, a África do Sul, a maior parte dos países da África, do Sul da Ásia. Então, os embargos não têm mais o poder que os americanos ou os ocidentais achavam que teriam ou podiam ter expectativa que tivessem quando eles eram lançados. essa é a verdade. Perfeito. E, Coronel, o senhor mencionou esse novo eixo, talvez, multipolar que a gente esteja vivendo. Então, pensando nesse eixo, Irã, Rússia, China, a gente tem a Rússia envolvida na guerra da Ucrânia, o Irã por tabela ali nessa guerra Hamas-Israel. Nós temos a questão da China com Taiwan e agora até a Venezuela está se aventurando ali a querer reclamar para si a maior parte do território da Guiana. O senhor acha que pode haver algum esforço coordenado desse eixo para abrir várias frentes de envolvimento ali dos Estados Unidos, do Ocidente e criar um cenário muito difícil de ser administrado? Eu não sei, Thomas. É possível a gente imaginar que haja um estímulo russo ou chinês ou de ambos para que a Venezuela crie um problema aqui nos continentes sul-americanos para atrair a atenção dos Estados Unidos, dividir ainda mais a atenção dos Estados Unidos. É possível? É possível, mas não tem como afirmar que isso efetivamente está acontecendo porque eu não tenho esse conhecimento. Essa questão da Guiana e esse equivo é uma questão que me pareceu no início que era uma medida voltada para o público interno, para o público doméstico venezuelano. Tinha acabado de haver o acordo com a oposição para as eleições do ano que vem, a oposição tinha acabado de escolher uma candidata, então o foco estava nas eleições e o foco estava na oposição, na candidata da oposição. Quando o governo venezuelano lança esse plebiscito num assunto que é praticamente uma unanimidade na Venezuela, que remete ao nacionalismo, ao patriotismo do povo venezuelano, que realmente acredita que a Guiana e esse equivo deveriam fazer parte da Venezuela, ele muda o assunto, então ele atrai um assunto que ele vai vencer. Não tem dúvida nenhuma que o plebiscito do dia 3 de dezembro será muito favorável ao governo. Então ele muda de assunto. Então isso atende às questões domésticas. Uma evasão militar desse território eu acho muito difícil. A Venezuela sabe que se ela fizer isso, cinco minutos depois vai ter um porta-aviões estacionado na sua praia e talvez isso signifique que o fim do governo Maduro. Será que ele quer fazer esse desafio? Eu acho difícil que ele queira, então não acredito não. Mas é possível que haja essa consertação? É possível. É possível, não descarto não. Sim. E como o senhor acha que tem que ser a posição do Brasil nessa questão da Venezuela com a Guiana? O Brasil deve se manifestar como um líder regional? Porque é um referendo que não tem nenhuma base no direito internacional. Você não pode simplesmente fazer um referendo e anexar uma parte do outro país. Claro que não é isso que vai acontecer imediatamente. Mas o Brasil deveria se posicionar de alguma forma, coronel? Acho que deveria. O Brasil deveria, sim, se posicionar e cumprindo os preceitos do direito internacional, os preceitos inclusive previstos na nossa Constituição de respeito, por exemplo, à autodeterminação dos povos que está escrito no parágrafo 4 da nossa Constituição. Então, o Brasil deveria, sim, se manifestar. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito importante na América do Sul para se omitir nesse caso. O Brasil tem que se manifestar e eu espero que se manifeste. Perfeito. Nessa nova ordem multipolar que a gente está vendo se formar, como o Brasil deve se posicionar nesses conflitos que tendem a ocorrer cada vez mais? Ele deve permanecer mais numa espécie de neutralidade? Como o senhor avalia a posição que o Brasil vem tomando na guerra da Ucrânia e agora no conflito entre Israel e Hamas, por exemplo? Thomas, o Brasil rege as suas relações internacionais por dez incisos do artigo 4º da sua Constituição. E o Brasil, historicamente, ele sempre é um país que tem prezado pela solução pacífica das controvérsias, pelo fortalecimento do multilateralismo e em que sentido da ONU conseguir exercer o seu papel de mediação e de resolver as controvérsias de forma pacífica. O Brasil tentou fazer isso, vamos ser justos, agora, no mês em que ele liderou, ele foi presidente, no mês passado, presidente contativo do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil teve uma iniciativa que teve o apoio de doze dos quinze membros do Conselho de Segurança. e só não votaram com o Brasil a Rússia e a China que se abstiveram e os Estados Unidos que votaram contra. Então, o Brasil tentou, tem tentado e acho que isso é um papel importante que cabe, sim, ao Brasil e acho que isso foi feito da forma correta. Então, qual deve ser a postura do Brasil? Tentar uma mediação sempre, agora sempre, respeitando o direito internacional. Por exemplo, a invasão do território ucraniano pela Rússia é uma clara violação do direito internacional. Não existe a guerra de conquista. Então, a Rússia descumpriu a carta da ONU que prevê isso, que não deve haver a guerra de conquista. A Rússia descumpriu o tratado de 1994 quando a Ucrânia devolveu as armas nucleares para a Rússia. As armas nucleares que eram da União Soviética, que estavam na Ucrânia quando houve o esvacelamento da União Soviética em 94. quando a Ucrânia aderiu ao tratado de não proliferação nuclear e entregou armas nucleares para a Rússia, a Rússia assinou um documento se comprometendo a manter as fronteiras da Ucrânia do jeito que eram, inclusive com a Crimeia. Então, a Rússia descumpriu a carta da ONU, descumpriu esse memorando, que é o memorando de Budapeste, e descumpriu também os acordos de Helsinki da década de 70, que também previam isso. Ou seja, descumpriu o direito internacional. E o Brasil deve se colocar como um defensor do direito internacional, como um defensor das instituições multilaterais e como um defensor dos princípios que estão escritos na nossa Constituição, que prevêm, por exemplo, a resolução pacífica das controvérsias. Então, acho que não tem muito mistério. Você tem que se posicionar de acordo com o que você acredita. O que você acredita como Estado? O que está na Constituição e os acordos que você assinou. Perfeito. Coronel, com esses focos e esses conflitos efetivos que vêm ocorrendo, o senhor acha que o mundo está indo assim para o que a gente pode chamar? Eu ouvi algumas pessoas falando que é o momento mais perigoso que ele já viu porque agora existem armas de destruição em massa em vários países. A gente tem armas de grande alcance. A gente está vivendo um momento muito perigoso geopolítico? Nós estamos vivendo um momento mais perigoso do ponto de vista geopolítica, da segurança internacional que eu e você vivemos na nossa vida. Não teve nenhum momento tão perigoso quanto esse. O momento mais perigoso antes disso foi a crise dos mísseis em Cuba na década de 60. E eu não era nascido, você também não era nascido certamente. Então, a nossa geração está vivendo, sim, o momento mais perigoso das nossas vidas. O mundo nunca esteve tão perigoso. E não me refiro à Guerra da Alcânea, que já é um momento perigoso. Estou me referindo muito mais a essa crise na faixa de Gaza. Essa crise na faixa de Gaza é perigosíssima. Israel é uma potência nuclear. Há componentes de uma ideologia muito forte, inclusive de cunho religioso, que faz com que a racionalidade muitas vezes seja colocada de lado. Há uma raiva muito grande por parte de Israel, porque as atrocidades cometidas pelo Hamas geraram essa raiva. Há uma disputa geopolítica entre o Irã, a Arábia Saudita, Israel, que também deve ser considerada. Há o Irã muito rapidamente chegando perto de possuir um armamento nuclear. Então, nós não podemos descartar também essa hipótese. E tudo isso num momento muito complexo. Num momento muito complexo de disputa geopolítica sistêmica. Então, é sim um momento muito perigoso. Coronel, eu quero agradecer por ter aceito o convite de estar aqui conversando com o OCP News, falando sobre o cenário que a gente está vivendo no Oriente Médio, na Ucrânia, e também um pouco sobre o cenário geral geopolítico. agradeço. Quem quiser acompanhar o trabalho do senhor pode encontrá-lo onde? Eu estou no YouTube, é só procurar lá paulofilhogeopolítica que vai me achar. Eu estou no Twitter, que agora chama X, mas eu não consigo chamar de X. É paulofilho underline 90, estou no Instagram, blog do paulofilho, e eu tenho um blog também que é paulofilho.net.br. Então, é só me procurar nas redes que vai me achar. Perfeito, Coronel. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Prazer, família.